Obrigado. Eu sou uma cantora que não está há muito tempo no mundo da música, mas eu confio, eu acredito que tenho muito para dar, tenho muito para mostrar, só preciso de oportunidades. Tá bom, vai cantar quem é para nós para começarmos? Posso cantar a música Meu Marido de Kizom? Meu marido, tá bom. Quem começa? Posso começar. Começa o rei de Chikumbak? Vamos lá, é assim, família, Moçambique é grande e Moçambique não é só Maputo, não é um dos concentrados aqui dizer, olha, acabou, não. Temos que explorar talentos dos distritos, sim. Vamos então ver o rei de Chikumbak que afirma categoricamente estar a bater até na Europa. O que é que ele vai cantar para nós? Título é God. Logo depois, a princesa de Chikumbak, vamos ver também o que é que traz para nós, a Eliana para hoje. Brilha para nós, vamo lá aí. Dear God, I ask forgiveness for sins. And I ask that humanity lives according to your commandments. And your brother always believe in God. God is your father. I see. I can see a mind. If it's diamonds, I'll just rise. You can say you can. Got the place only those who try, only diamonds mine. Never give up. Sei que duro, mas vai tentar. Sei que a vida das bandeiras vai a luta na maneira. Estou a ir, me acompanha. Let's go, follow, vamos avançar. Let's go. 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 Amém. 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 Família, não precisa entender de música. Jovem, você tem quantos anos? Eu tenho 26 anos. 26 anos? Sim. Rei de Chikumbana. Sim. Perceber bem o que eu vou lhe dizer. Você não está de parabéns. Você está acima dos parabéns. Onde é que podemos buscar o vocabulário para descrever o talento que este jovem é? Põe o Facebook, se calhar. Vão dizer, eles conhecem algum site este jovem. Não, 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 está aqui. O jovem estava muito bem. Grande Rei de Chikumbana. Deixa eu subir aqui. Eu estava a ver também. Bonita música. Canta super bem. Top, mau. Gostei. Essa música é para nós falarmos inglês. Está preparado. Grande aí. Então, motivos para estar a arrebentar além de fronteiras. E há mesmo. O gajo é bom mesmo. Afinal, a música é dele. Já ouvi várias vezes. Bom demais. Está preparado. Mal, mal, mal. Muito talento envolvido. Meu irmão. Sem sombra de dúvidas. O puto é mau. Irmão, você é bom. Boa música. Sucesso. Grande cantor. Parabéns, meu irmão. Sucesso na carreira. Cheio. Sobrinho. Estamos, já tem vídeo? Sim, já. Já tem vídeo? Sim, já. Gravou onde o vídeo? Algumas filmes no catembro. Outros filmes em Gaza. Outros filmes. Mas o vídeo comenta nice. O vídeo para pôrmos a bater nas situações. Sim, sim, sim. Sim, sim. Gráfica boa. Família. Não te chateias com o que eu vou dizer agora. Muitas divisões. Corre, eu quero ver um artista do distrito e tal. Não, não quero dar espaço. Tem alguma falta de consideração. Está aqui. Está aqui este jovem. Está aqui. Que beleza. Ele está deslizando tão bem na música. Melodia. A forma como ele canta. Atenção, eu não sou musicólogo. Não sou profissionista em música, mas dá para entender o que está bom, o que está mal, o que está normal. Este está muito bom. Só um pouco, só um pouco, só um bocadinho. Você aprendeu onde o inglês? Lá no leste, lá em Lepopo mesmo, em Xucubara? Bom, eu tenho trabalhado para muitas pessoas que estão fora do país. Então, acabei me estudando aquela língua, aquela língua, aquela língua. Então, consigo falar inglês um pouco. Xê! Está aqui, do distrito, só de esquerda do administrador, Virgílio. Obrigado. Jovem, tem que jogar uma outra música boa também assim? Sim. Tem que jogar? Sim. Vamos lá no segundo almoço dele, depois a menina vai fechar com as músicas dela. Vamos ouvir o que é a seguir. Também tem vezes que você toma uma música certa, então não podemos te mimar muito. Se calhar só acertou esta música aqui, a outra não é grande coisa. Nada, nada, vamos lá. Mas cantou o que é para fechar? Vamos lá. Saudades. Saudades? Sim. Saudades dos meus pais. Esta gente é português? Sim. Ok. Vou pedir aos internautas aqui, quem está em casa também, tem o telemóvel na mão, escreva para nós o que é que as... Não sei, continua a mandar mensagem a pessoas. Ele é bom, muito mau, muito bom, boa música para festas, muito talento. Fora da capital, é aquilo que eu digo, fora da capital, há muito talento, está aqui. Ele é bom, muito mau. E a The End, ele escreveu, e é... Aqui, ele é bom.